Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre hábitos de vida saudável. Bom, primeiro assim, uma vida saudável é seguramente o maior desejo de todos nós, eu tenho certeza disso. Afinal, sem saúde, a vida não tem o mesmo significado, não é mesmo? Bom, afinal, o melhor caminho para se sentir feliz, energizado e saudável no futuro é levar uma vida feliz, energizada e saudável agora, aqui no presente. Então, os benefícios e os prazeres que são produzidos dessa forma são simultaneamente imediatos e o mais legal, eles duram um longo prazo. Estamos cada vez mais caminhando para um entendimento de que ser saudável é muito mais do que apenas não estar doente. Gente, a gente não pode permitir que a vida passe por nós sem que a vivamos com energia e que tenhamos estímulos que nos transmitam o que? Felicidade. A gente deve tornar a nossa vida apetecível e estimulante, bastando para isso que tenhamos o que? Uma atitude assertiva, ativa e participativa diante da mesma. Muitas vezes a gente não consegue deter o trajeto da vida, embora pese muito para este fato que a vida também é o fruto do que? É o fruto de nossas atitudes, ela é o fruto dos nossos comportamentos. Portanto, nós somos o resultado das nossas vivências. Aí me perguntam, mas como ter uma vida saudável? Ou eu ouço muito no consultório, o que eu faço para ser saudável? Ou como é que eu começo a ter uma vida saudável? Ou como ter uma vida saudável e ao mesmo tempo feliz? Olha, gente, vocês não imaginam quanto que eu ouço isso lá no consultório. Então vamos lá. Primeiramente, sobre a questão do o que é ser saudável. Bom, a gente tem uma definição clássica lá pela Organização Mundial de Saúde. Ela diz o seguinte, saúde é o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença. Gente, ou seja, ser saudável não é apenas não ter doença, mas essencialmente um bem-estar físico e mental do indivíduo. Eu colocaria também, além do social, o espiritual. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde define saúde desta maneira, dando a palavra um significado muito maior do que apenas ser simplesmente o oposto de doença. Ainda que a saúde apareça, claro, de uma forma muito natural, sempre associada à palavra medicina, A saúde vai muito além do significado que muitas vezes o senso comum lhe atribui, associando a saúde normalmente à medicina curativa. A medicina é, todavia, bem mais do que isso. Pois a preocupação maior da medicina deveria ser o que? A preocupação com a prevenção de doenças. Sim, vocês sabem disso, eu vejo toda hora na net. Os médicos estão cada vez mais conscientes de que a prevenção é fundamental em um sistema de saúde que queira, de verdade, ser saudável. O estilo de vida das pessoas, a má alimentação, o estresse, entre tantos outros fatores, estão contribuindo de uma maneira brutal para agonizar os problemas. Eu poderia citar aqui como exemplo a diabetes méritos e a hipertensão arterial, que são doenças muito associadas aos hábitos das populações modernas. Muitos dos problemas que a medicina moderna ajuda a solucionar, eles poderiam ser facilmente evitados se fossem seguidas algumas recomendações que eu acho, assim, são vitais para a prática de um estilo de vida saudável. Agora, mudar hábitos e condutas é imperativo, é inadiável. Eu não quero dizer com isso que a gente deva seguir à risca todas as regras para que se obtenha uma vida saudável como se tratasse de um plano rígido, um plano penoso e muitas vezes até castrador, segundo os pacientes me colocam. A vida deve ser vivida com intensidade e também com prazer, pelo que nunca devemos tornar-nos meros atores aprisionados a atitudes ou comportamentos que muitas vezes, apesar de serem muito saudáveis, simultaneamente são penosos e limitadores. A vida é feita de opções. Eu queria que cada um de vocês tomasse as suas com muita consciência, que cada um encontrasse o equilíbrio entre os prós e contras dos seus gostos pessoais, rumo a uma vida mais saudável, sem esquecer, no final das contas, que é a sua qualidade de vida que você está tentando melhorar, a sua qualidade de vida. A gente fala de mudar atitudes que nos estimulem e nos conduzam à felicidade e ao mesmo tempo melhorem a nossa condição de saúde. Muitas vezes isso nem sempre é possível, nem sempre é matematicamente exato, mas em uma grande maioria dos casos, ela é perfeitamente atingível. A título de exemplo, eu falo pra vocês, se imaginem aí numa caminhada pelo campo ou saboreando uma mordidinha da tua fruta preferida. São dois exemplos muito bobinhos, mas que é completamente viável de você fazer e ao mesmo tempo de desfrutar da vida e também melhorar a sua condição de saúde. Agora, viver saudável também está nas nossas mãos. Não ache que você possa comer a quantidade que você queira de açúcar todos os dias e que lá na frente, um dia, caso você venha a sofrer de diabetes, foi simplesmente um mero acaso, uma questão do destino ou de má sorte. A gente não pode julgar que estando sujeitos diariamente a doses elevadas de estresse e de forma persistente, a gente não venha a pagar um preço bem elevado por isso em algum dia lá na frente. Também eu não queria que você achasse que a gente pode ser fumante, por exemplo, fumar durante anos e que você não vá acolher problemas respiratórios ou que vá sofrer de uma degradação da sua qualidade de vida no futuro. Tem exceções? Tem exceções? Claro que tem. As nossas atitudes, elas se refletem mais cedo ou mais tarde na nossa saúde. Pô, gente, isso é tão óbvio. Obviamente, a nossa atitude perante a vida é um fator determinante para que você a torne mais saudável ou não. Pense positivamente na vida e sinta-se bem consigo mesmo antes de qualquer atitude. Gente, pelo menos leve em consideração duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a nutrição. Uma boa alimentação pode fazer muito mais pela sua vida do que aquilo que você imagina. Nutrição e vida saudável, sem sombra de dúvida, são dois conceitos indissociáveis. Em segundo lugar, o exercício, mexer o corpo. Este, desde que efetuado de forma adequada, pode também melhorar consideravelmente a sua saúde, o seu bem-estar e, dessa forma, vai contribuir para uma melhor qualidade de vida. Gente, pensa no exercício físico como algo positivo, como algo relaxante e não como algo rígido, do tipo, puta, precisa ser feito. Descubra, por exemplo, qual é a atividade que você mais gosta e tente perceber os benefícios que ela poderá lhe proporcionar. Se você mudar apenas esses dois fatores, você vai descobrir que terá uma vida mais saudável. Só dois fatores, tem mais, vocês sabem disso. Quantos de nós já sentimos o desconforto causado, por exemplo, por uma simples dor nas costas? Ou já sentiu aquele incômodo causado por constipações repetitivas, gripes constantes, muitas vezes causadas por uma debilidade do nosso sistema imunológico. Eu podia citar aqui muitos exemplos e, contudo, nós vamos entender que a doença ou o mal-estar diminuem drasticamente a nossa qualidade de vida, se não for bem praticado. A gente vive hoje em uma era onde o tempo é que passou a ditar as regras. Mas a falta de tempo leva as pessoas a viver em uma constante corrida contra este bem precioso que é a nossa saúde. Eu não tenho tempo para fazer uma boa alimentação. Doutor, eu não tenho tempo para fazer exercício. Minha agenda é muito lotada. Doutor, eu não tenho tempo para ficar conversando com as pessoas. Gente, a gente não tem tempo para muitas coisas que são consideradas essenciais na nossa vida. E depois você reclama. Esses comportamentos, infelizmente, são geradores de diversos problemas, acarretando graves consequências para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Na presença desses problemas, se por um lado as pessoas são fortemente afetadas na sua saúde, por outro lado, a sua qualidade de vida também se degrada imensamente. Então, você perde saúde e perde qualidade de vida. Resumindo, eu diria que não é possível a gente possuir uma boa qualidade de vida sem que a gente tenha hábitos de vida saudáveis. A expectativa média de vida, há algumas décadas atrás, era substancialmente menor. As pessoas realmente viviam menos. Aí, o que aconteceu? Houve a melhoria das condições de vida, houve os avanços da medicina, e essa expectativa de vida tem subido gradativamente. Ainda bem que é assim, pois todos nós desejamos viver melhor e por mais tempo. O objetivo atual não é apenas viver mais anos, mas eu acho que a gente conseguiria dizer que é ter uma saúde mais duradoura, isto é, levar uma vida ativa, saudável, feliz e com objetivos. Contudo, viver mais não é sinônimo de viver melhor. Isto é o que eu tenho percebido hoje. Muitas vezes, o aumento da expectativa média de vida se faz à custa de tratamentos mais ou menos sofisticados, e que, apesar de eficazes, acabam degradando imensamente a qualidade de vida das pessoas. A gente não deveria apenas querer viver mais, mas também viver melhor. A longevidade também está nas nossas mãos. Eu acredito imensamente que a gente deva centrar a nossa atenção na manutenção de uma condição saudável, tomando como certo que as nossas atitudes agora, no presente, tiram um impacto na nossa vida lá no futuro. Se você quer viver saudável e por mais tempo, comece hoje a tomar medidas nesse sentido. Ou seja, medidas assertivas, medidas saudáveis e que contribuam ao mesmo tempo para o seu bem-estar atual. E quais são os benefícios de uma vida saudável? Você está me perguntando, talvez. Bom, os benefícios de uma vida saudável são inúmeros. Não será por isso necessário eu descrever um por um com exaustão aqui para vocês, pois todos nós sabemos quanto é gratificante a gente se sentir saudável, ou então, pelo contrário, o quão penoso é a gente se sentir doente. No entanto, os benefícios de uma vida saudável não ficam por aqui. Os custos com a saúde estão cada vez mais incompatíveis com as pessoas, ó, seja de uma forma direta ou indireta, através dos seus impostos, que são canalizados para os serviços de saúde nacionais de uma nação. Então, gente, existem estudos que mostram claramente que por cada centavo que é investido na prevenção, pode-se ter um substancial retorno em poupança com tratamentos curativos de saúde. Ou seja, a prioridade do investimento deveria, sim, ser canalizada para a prevenção das doenças. Por outro lado, os custos sociais e econômicos acarretados pelas doenças, num nível amplo como falta dos empregos, entre outros, têm um peso bastante significativo, com despesas cada vez maiores na proteção social. É indiscutível que existe hoje um grande enfoque na saúde curativa, onde a medicina tem evoluído extraordinariamente nos últimos anos. Agora, como a gente viu, esses avanços da medicina trouxeram indiscutivelmente uma maior esperança de vida e uma melhor qualidade de vida às pessoas. Na ausência de saúde, toda a nossa vida fica condicionada e não podemos, por isso, vivê-la e saboreá-la na sua plenitude. Então, eu acho que a gente devia refletir sobre o nosso futuro, já que a nossa qualidade de vida também será o reflexo de uma forma como vivemos hoje. Deverá, por isso, emergir um novo paradigma, eu acho que vai surgir, onde a promoção de saúde e de atitudes mais assertivas por parte das pessoas permitam que se previna a doença com muitos, gigantes benefícios para a sua saúde, conseguindo melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Em suma, pretende-se que cada um de nós desenvolva um estilo de vida mais saudável, onde a gente se coloque em primeiro lugar. E coloque também em primeiro lugar o quê? A saúde. Por tudo isso, eu acredito convictamente que a aposta na prevenção da doença, a promoção da saúde e o bem-estar, são de capital importância. Agora, faça como eu. Comece hoje a descobrir os benefícios de uma vida saudável. Eu mudei. Se você gostou disso que eu coloquei aqui hoje, vamos compartilhar com outras pessoas. Se você gostou, então ajude a passar essa mensagem para frente. Escreva aqui no comentário o que você achou. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu vou ler com muito carinho. Um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. E aí E aí